E já estamos de volta com a sua revista eletrônica diária. Que tal você estar interagindo aí com a nossa produção? É muito fácil, vai lá no nosso Facebook, facebook.com.br Amazônia agora, lá você pode deixar as suas dicas, comentários, dúvidas, sugestões de matérias, entrevistas e muito mais. E claro, além de nos assistir no Brasil e no mundo inteiro, todos os detalhes sobre a Amazônia Legal, informações do que acontece dia a dia, que você pode conferir também no Facebook, através do nosso link AmazonSat ao vivo, no próprio Facebook. Que tal você saber de tudo o que está acontecendo aqui nos nossos bastidores? Vai lá no nosso Instagram, Amazônia agora e pronto. Só é colocar as suas dúvidas, sugestões de matérias. Aconteceu algum acidente no trânsito, incêndio aqui na nossa cidade, algo de muito importante que você gostou? Então vai lá, tira a foto pra gente e manda no nosso Instagram. E se você perder algumas notícias sobre a nossa região amazônica, detalhes do nosso programa especial, alguma matéria sobre culinária, receitas aqui no nosso programa, pontos turísticos da nossa Amazônia, isso e muito mais você pode encontrar lá no nosso site, amazonsat.com.br. E agora vamos continuar com informações sobre a capital amazonense, porque com apenas um voto contrário à lei orçamentária da capital amazonense para 2014 e o plano plurianual, foram votados na manhã desta quarta-feira na Câmara Municipal de Manaus. Você confere os detalhes na reportagem. Em pauta desde o último dia 5, a lei orçamentária é elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Em fase final de votação, as emendas foram votadas e aprovadas em plenário na Câmara Municipal de Manaus. Na verdade, foi uma discussão pacificada até aqui nas comissões, com a apresentação de emenda por parte de todos os vereadores. Vamos agora à votação favorável dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças, votaremos o projeto aprovando assim o orçamento para 2014. 333 propostas foram apresentadas à lei orçamentária e 26 ao planejamento de diretrizes para o quadriênio de 2014 a 2017, ressaltando ainda que um acordo foi firmado entre a Prefeitura e os 41 vereadores, que estabelece uma cota de até 300 mil reais para cada vereador em suas emendas apresentadas ao orçamento, o que dá um total de 12 milhões e 300 mil reais. 119 propostas foram aprovadas na lei orçamentária e 14 no plano plurianual, números considerados positivos pelo relator dos projetos. Como foi um processo novo e como eu falei inédito, surgiram várias dúvidas por parte dos vereadores. Então, desde o início que nós procuramos fazer, foi esclarecer todos esses pontos que estavam envolto em dúvidas e trazer essa clareza. Algumas propostas passaram do valor estipulado e para que fossem aprovadas, vereadores planejaram em conjunto. Os vereadores fizeram uma emenda conjunta que vai beneficiar a zona sul da cidade de Manaus. A gente vai reformar e ampliar o Centro Cultural Zulano de Pinheiro, uma área no Amarelinho que está a tempo, de forma esquecida. Então, eu acho que um milhão e meio em uma emenda de cinco vereadores vai poder sim trazer uma obra contundente. 300 mil é muito pouco, então a gente preferiu se juntar. Já o líder do Partido dos Trabalhadores votou contra a aprovação das emendas, por considerar baixo o valor disponibilizado para investir nos projetos para a cidade. Para discutir as prioridades em torno de 4 bilhões de reais que a prefeitura terá para gastar no ano de 2014. E com esse mecanismo que a base do prefeito traz, na verdade você vai ficar discutindo 300 mil reais e vai deixar discussões importantes como saúde, educação, infraestrutura da cidade. As emendas aprovadas devem ser revisadas pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, para então ser sancionada e publicada no Diário Oficial do Município até o dia 31 de dezembro. Após a Justiça Federal ter suspendido a licitação das obras do Porto de Manaus, há poucos dias uma série de discussões sobre os portos do Amazonas foram levantadas. Na tarde desta quarta-feira, uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado debateu o assunto. Após a Justiça Federal ter suspendido a licitação das obras do Porto de Manaus previstas ainda para este ano, a Assembleia Legislativa do Amazonas convocou audiência pública com órgãos ligados ao assunto, entre eles Marinha e DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Nós tivemos aí o anúncio por parte do governo federal da construção de N portos no Amazonas. Tem portos que foram entregues, tem portos que foram entregues e tiveram problemas, tem portos que foram mal projetados e tem portos que ainda não foram entregues e já temos problemas. Em todo o Estado, 40 portos estão autorizados pela Marinha a entrar em operação. Desses 40, alguns já estão em fase de conclusão, como é o caso do Porto do São Raimundo, que deve ser entregue até o dia 14 deste mês. A situação do Porto Público de Manaus, no entanto, ainda depende de uma ação do DENIT para ser concluído até a Copa de 2014. Manaus é uma cidade que não tem porto, essa é a grande realidade. Nós dependemos de alguns portos, numa situação não tão bem estruturada, da iniciativa privada e que inclusive muitas vezes compromete, como já ocorreu, o polo industrial da Zona Franca de Manaus. As obras do porto foram atrasadas devido a diversas ações judiciais por conta de problemas com valores. A obra é orçada em 71 milhões de reais. Entre os vários serviços previstos estão a construção de dois terminais, recuperação de pontes metálicas, das estruturas navais e reforma e ampliação de uma passarela. O que preocupa, mesmo não sendo da competência da Marinha, a Marinha acompanha com atenção esse caso, porque tudo que envolve o porto envolve segurança da navegação, que aí sim é responsabilidade da Marinha. Que é muito interesse nosso que essas obras do porto comecem logo. Em uma sessão marcada por protestos de lideranças indígenas, os parlamentares elegeram os dirigentes que vão conduzir os trabalhos da Comissão Especial criada para analisar a PEC 215. Mais informações sobre esse assunto e sobre outros, direto da Capital Federal, você acompanha agora com a repórter Gabriela Lafetá. Essa proposta de emenda à Constituição é a que trata da demarcação de terras indígenas. O assunto tem gerado bastante polêmica entre parlamentares, governo federal e entidades que representam os índios. A Comissão Especial vai analisar a proposta de emenda à Constituição que transfere para o Congresso Nacional a autonomia para homologar terras indígenas. Hoje, essa responsabilidade é do Poder Executivo representado pela FUNAI. Dentro do plenário, os índios acompanharam toda a movimentação de pé e protestar. Justiça! 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 Os índios temem que a proposta, se aprovada, impeça a criação de novas áreas indígenas. Depois de gritarem palavras de ordem, deixaram o plenário cantando. Este índio da aldeia Maracanã afirma que a comissão representa um genocídio e garantiu, as lideranças não vão ficar de braços cruzados. A partir de agora, nós estamos juntando os documentos e estamos montando uma comissão internacional para realmente chamar e constranger a diplomacia brasileira no exterior. Porque nós estamos abandonados aqui, nós não sabemos mais a quem recorrer. O Ministério Público Federal está com o governo, a FUNAI está desmembrada e os poucos que restam estão com o governo. Então, realmente, as políticas indígenas no país não é para indígenas. O presidente da comissão, deputada Afonso Florenz, disse que não há como estimar um prazo para o término dos trabalhos, mas afirmou que é preciso ter cautela. Nós sabemos que é um tema bastante controverso, mas que nós temos que conduzir com a parcimônia necessária para encontrar a solução de interesse nacional. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se manifestou contrário à proposta. Ele afirma que a PEC é inconstitucional e fere o princípio da separação dos poderes previsto na Constituição. E disse mais que esse tipo de debate não contribui em nada na mediação dos conflitos. Pelo contrário, só vai acirrar os ânimos. E de olho nas eleições do ano que vem, deputados federais do Amazonas, licenciados do mandato, estão retornando à Câmara. A dança das cadeiras muda a composição da bancada do Estado. A deputada Rebeca Garcia do PP foi a primeira a reassumir o mandato depois de quase um ano à frente da Secretaria de Governo do Amazonas. Com o retorno da parlamentar no mês passado, Luiz Fernando Nicolau, do PSD, deixou a vaga, mas só mudou de gabinete. Como é primeiro suplente da coligação, que também elegeu Pauderney Avelino, do DEM, o deputado assumiu a vaga do parlamentar, que era ocupada pelo terceiro suplente da coligação, Plínio Valério, do PSDB. E a dança das cadeiras não para por aí. Pauderney Avelino, hoje secretário municipal de Educação, deve voltar à Câmara para participar das articulações do partido para as eleições de 2014. A mudança na composição da bancada aconteceu em um momento decisivo. A apresentação de emendas ao orçamento da União. Cada deputado tem direito a cerca de 15 milhões de reais em emendas. E o Ministério da Justiça lançou um portal que vai reunir informações sobre criminalidade de todos os estados do país. Também foi lançado um aplicativo para celular que vai possibilitar ao cidadão consultar de forma rápida a situação de veículos. Conhecido como cheque-placa, o aplicativo permite a consulta a informações de veículos cadastrados no Departamento Nacional de Trânsito. Qualquer pessoa pode conferir pelo número da placa se um carro é roubado ou se teve a placa clonada. Em pouco mais de uma semana, foram realizados 17 mil downloads. E os primeiros resultados já começam a aparecer. Já tivemos dois veículos recuperados por meio do Sinesp Cidadão nesses 10 dias. Então, isso já é uma realidade. O Ministério da Justiça também está lançando um portal na internet que vai reunir dados e estatísticas de crimes de todos os estados. Até 2011, tudo o que se sabia sobre ocorrências de crimes no país era repassado pelo Sistema Único de Saúde. Mas depois de acordos com secretarias estaduais de segurança pública, o governo federal passou recentemente a colher dados registrados nas delegacias. O objetivo das novas ferramentas vai além da ampliação de possibilidades de o cidadão contribuir para o combate ao crime. O propósito maior é permitir a elaboração de estratégias mais eficientes que permitam aos órgãos de segurança pública reduzir a quantidade de ocorrências. O sistema deve ser abastecido por todas as unidades da federação e já existe até punição para o Estado que não colaborar. Com o apoio do Congresso Nacional, da Câmara, dos Deputados e do Senado, esboçamos uma lei em que os estados aderem voluntariamente. Mas o Estado que não aderir não recebe verbas de segurança pública. O Ministério da Justiça já adiantou que, pelo menos por enquanto, não é possível obter todas as informações necessárias sobre criminalidade, só quando todas as delegacias do país estiverem informatizadas. E uma última notícia. O Superior Tribunal de Justiça decidiu reduzir as penas dos pilotos norte-americano Joseph Lepori e Jean Paladino, condenados pelo acidente entre o Jato Legacy e o avião da Gol, que provocou a morte de 154 pessoas em 2006. A ministra Laurita Vaz reduziu as penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias para 2 anos e 4 meses de detenção em regime aberto. A ministra aceitou os argumentos da defesa de que as penas foram calculadas indevidamente, levando em conta duas vezes o fato dos pilotos terem violado os deveres técnico-profissionais. E no próximo bloco, atenção papai e mamãe, porque nós vamos dar uma dica muito importante para não deixar as crianças só no videogame, na televisão ou no joguinho no tablet, para não deixar as crianças ociosas em casa. Ficou curioso? Então não sai daí, porque o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá. Tchau.